Olá, galera! Sou eu, Never Lie. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês sobre os cristais vermelhos de montaria. Esses cristais, eles começaram agora, nesse último evento que... Último evento não, porque ele ainda está acontecendo. Nesse evento que está acontecendo, o último que lançou aí agora no AICA, que eles estão trazendo muitos cristais novos. Então, eu vou trazer para vocês primeiro os cristais vermelhos de montaria. Cristais esses que só existem no AICA.BR e nos AICAS que são pagos para a Rambisoft, para terem direito sobre o jogo, tá? Nos AICAS piratas não possuem esses cristais. Esses cristais são o seguinte, cristais melhorados de montaria. Então, aqueles que você conhecia, agora estão ultrapassados. E o melhor, eles estão dando de graça no evento novo, que é a temporada de PVP. Basta você fazer PVP ou então juntar pontos de outras maneiras, que é como... Indo na Batalha Elter, não precisa ganhar. É só você ir na Batalha Elter e participar, perdendo ou ganhando a batalha. Terminando a batalha, vocês vão ganhar os 10 pontos para contabilizar, para depois vocês trocarem pela caixinha que pode vir esses cristais. Não, na verdade vem uma caixinha desse cristal. Só que você não pode escolher qual cristal vem, ele vem aleatório, tá? Então, está dando de graça no evento. Só basta você fazer PVP ou entrar na Arena Elter ou entregar relíquia. Essas são as três maneiras de você ganhar os pontos para vocês conseguirem esse cristal de montaria vermelho. Então, vocês vão juntando ponto, ponto, depois trocam pela caixinha. Na caixinha vai vir o quê? A caixa do cristal vermelho de montaria, você vai ganhar esses cristais aí de baixo, tá? Vamos lá, quais são esses cristais? Tem o cristal de montaria de 16, que aumenta 16 pontos de destesas, força 16, que aumenta 16 pontos de força, ente 16, que aumenta 16 pontos de inteligência, com 16, que aumenta 16 pontos de constituição, só 16, que aumenta 16 pontos de sorte. Tem o cristal de montaria de 160 de danos e habilidades, que aumenta a habilidade de ataque em 160, mais 10 resistência crítico, esse cristal aumenta 10 pontos de resistência, ataque crítico, galera. HP 280, que aumenta o HP máximo em 280, MP 280, que aumenta o MP máximo em 280, cristal de montaria 190 de cura, que aumenta o nível de cura em 190%. Tem o cristal de montaria ataque duplo 8, galera. O antigo era quanto? A duplo 4. Agora, como você vai colocar essa montaria? Com duplo 8, é o dobro, galera. Muito top esse cristal. 280 de defesa física, que aumenta 280 de defesa física, lógico. 280 de defesa mágica, tem o de 54 dano mágico, e o de 46 dano físico. Então, galera, são cristais tops, e o evento está dando esses cristais. Basta você se exporçar um pouquinho. Mas não precisa gastar nenhum real. Para quem fala aí que todo evento tem que gastar dinheiro, mentira. Esse evento está muito top, galera. Ele está dando enriquecido, está dando cristal de montaria novo, está dando cristal de prã novo, de roupinha de prã. E eu vou falar sobre esses cristais em próximos vídeos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dos novos cristais, que são exclusividade dos aicas, que são pagos para a RAMsoft. Esses cristais não existem em aicas piratas. Então, eu queria agradecer a visita de vocês, deixe o joinha no vídeo, se inscrevam no canal, e bora jogar a Ica, hein, galera? Aí na descrição tem o link para vocês baixarem o Ica, jogarem o Ica, tem o link também para vocês verem os tutoriais de Ica no nosso blog, tem tudo sobre o Ica. e também vejam outros vídeos dos canais, tá bom? Outros vídeos do canal, que vocês vão se informar muito sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!